Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao vídeo do Embaixas Cast dessa quinta-feira, quem fala aqui como sempre é o Manu, e hoje você já sabe né, chegou o dia do seu quadro preferido da semana, Opiniões Impopulares, aquele quadro no qual eu leio a sua opinião impopular, concordo ou discordo, geralmente discordo, porque obviamente eu sei de tudo e você não sabe de nada, mas quem sabe você seja um sabichão e uma sabichona e a sua opinião ainda não foi lida aqui, quer participar do quadro? Manda sua opinião, escreve sua opinião impopular aqui nos comentários e deixa um Opiniões Impopulares ou Opinião Impopular no começo ou no final da sua opinião, porque assim você está me autorizando a printar a sua opinião e postar aqui na tela e responder ela. Beleza? Antes de começar a responder as opiniões, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, por favor, deixa o joinha, que é muito importante que você deixe o like, não é todo mundo que pode contribuir com Pix ou se tornando membro, mas o like é de graça, é só apertar o botão do joinha e você já nos ajuda muito, porque assim o algoritmo do YouTube reconhece que a galera está curtindo esse conteúdo e recomenda para mais gente que estiver procurando conteúdo relacionado a Heavy Metal. E aí o canal cresce e domina o mundo, tudo graças ao teu joinha. Então deixa esse joinha aí, parceiro ou parceira. Obviamente você também pode contribuir com o trabalho do canal via Pix, nosso Pix é o nosso e-mail, ebagenscast.gmail.com. E se você puder contribuir com qualquer valor, eu fico imensamente agradecido. Nosso trabalho precisa de financiamento, é muito custoso, dá muito trabalho e pouco retorno, então, se você puder me dar essa força, eu te agradeço. Te agradeço ainda mais se você virar membro do canal, beleza? Para virar membro, o link está aqui na descrição, ou o botão seja membro está logo aqui abaixo do player. E sem choro nem vela, vamos para as nossas opiniões impopulares do dia. Começando com a opinião impopular do arroba pedromacoto3344. Ih, rapaz, vamos falar sobre política. E ele diz, opinião impopular, o último ano do governo Bolsonaro foi melhor do que o que está sendo o governo Lula até aqui. Opinião de um esquerdista. Vejam só. Gente, vamos lá, antes de eu começar a responder, eu não tenho nenhum problema em falar sobre política aqui no canal, tá? E quem me conhece sabe que eu sou bem esquerdista, mas eu opto por não trazer isso para cá para o canal, justamente para não causar discórdia, não ter treta. Mas como o intuito deste quadro opiniões impopulares é falar sobre opiniões impopulares sobre qualquer assunto, então aqui está liberado. Mas vamos combinar de não brigar nos comentários? Quer comentar que concorda, que o governo Bolsonaro foi maravilhoso? Beleza, vai lá e comenta respeitosamente. E se você vê alguém comentando o contrário, que o governo Bolsonaro foi uma porcaria e que bom é o governo Lula, está tudo bem, cara, está tudo bem. E o mesmo eu falo para você, que quer comentar que o governo Lula é ótimo, mas viu alguém comentando que o governo Lula é uma porcaria e que bom foi o governo Bolsonaro, tá? Opinem à vontade, mas sem se respeitar o amiguinho que pensa diferente. Tranquilo? Porque senão vocês sabem onde isso termina, cara. Vai escalar, um vai acabar xingando o outro. E aí isso aqui vira o caos. Mas, cara, discordo totalmente da sua opinião. Primeiro, vamos combinar que o último ano de governo Bolsonaro e o último ano de qualquer governo é ano eleitoral. Então o senhor Jair Bolsonaro abriu a torneira até mais do que ele podia e gastou até o que não devia. Não por se importar com o povo, mas para se reeleger. Exemplo, aumentou o auxílio Brasil para 600 reais só até o final daquele ano. Não porque queria combater a fome, como uma medida eleitoreira mesmo, para ganhar a vota. E obviamente que num primeiro momento isso aí pode até dar uma limpiada em algumas famílias. É bom, eu não nego. Mas as contas do Bolsonaro de 2022 foram aprovadas cheias de ressaldo. E eu sou suspeito para falar sobre o governo Bolsonaro, não só porque eu sou de esquerda, cara, mas eu perdi minha mãe durante a Covid e a gestão desse cara na Covid foi um negócio desastroso. Para não falar criminoso. E não, o governo Lula não é perfeito. Longe disso, merece um zilhão de críticas. Mas, putz, cara, a imagem do Brasil, do cenário internacional melhorou muito. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação. Ou seja, voltou a ter um aumento real. E recentemente surgiram algumas pautas no Congresso que eu não esperava que fossem surgir. Como o fim da jornada 6x1, que é um tema que bota em conflito o trabalho e o capital. E, geralmente, quando essas coisas conflitam, o capital vence de lavada. Mas parece que esse tema está ganhando cada vez mais força, assim, né? Então, eu acho que é louvável isso. Além da isenção tributária para quem ganha até 5 mil reais. E vamos lembrar que o Lula faz isso com um Congresso bem conservador. O Bolsonaro teve isso a favor dele. Ele teve um Congresso muito mais maleável, com o qual ele podia negociar muito mais. Mais à direita, mais centrão. E o Lula, apesar de ter vencido as eleições, não fez um Congresso de esquerda. Então, eu acho que para ele é até mais difícil negociar com o Congresso do que era para o Bolsonaro. Mas o Lula é um político muito mais hábil do que o Bolsonaro. Gente, essa é a minha análise, é a minha opinião. Quem quiser discordar, por favor, discorda. A opinião do Pedro Macoto foi super educada. Então, vamos manter esse bom clima nos comentários. Tranquilo? Muito obrigado pela sua opinião impopular. Pedro Macoto, impopular mesmo. Discordo. Mas, muito obrigado. Manda mais. Próxima opinião impopular é do arroba Pedro Prando. E ele diz, opinião impopular. Cara, o Brave New World é um disco absolutamente superestimado. Rapaz, impopular mesmo. Mesmo eu tendo ouvido a exaustão na época de seu lançamento por conta da volta do Bruce. Cara, assim, Iden, eu também ouvi muito na época. Mas eu concordo contigo. É impopular. É bem popular isso porque o Brave New World, ele é disparado favorito da galera da volta do Bruce. Da segunda passagem do Bruce, que dura até agora. No Iron Maiden. Mas pra mim, não. Pra mim, sempre foi o Dance of Death. E na época, o Brave New World foi super enaltecido. E o Dance of Death, não. Foi meio... Não é tão bom quanto o Brave New World. Ficou meio que patinho feio. E eu acho o contrário. Eu adoro o Brave New World. Mas eu acho o Dance of Death melhor. E eu sei que a sua opinião, pra mim, a minha opinião é impopular. Mas é minha opinião. Então eu concordo contigo, cara. Concordo com essa opinião impopular. Sei que é impopular, mas concordo com ela. Alguém mais concorda? Se concordar, comenta aí. E muito obrigado, Pedro Prando, pela sua opinião. Na sequência, a gente tem a opinião impopular do arroba Guilherme Anderlein e José, com dois J's. Ele diz, opinião impopular. Se o Hibria tivesse um empresário bom, seria maior que muita banda grande aí do cenário. Porque apenas ser bom não basta. Concordo, concordo. E eu acho que essa opinião nem é tão impopular. Bom, todo mundo sabe que nos anos 90, existe um certo protecionismo, né? Da Rock Brigade, para com as suas bandas, principalmente em relação ao Angra. E, enfim, o Abel já participou aqui no canal de uma live e contou o ponto de vista dele, né? Que falavam mal do Hibria. A publicação da Rock Brigade falou mal do Hibria. E eu acho que isso realmente não era bom pra cena, assim, né? Mas até que ponto a Rock Brigade estava se importando com a cena? Até que ponto ela estava se preocupando em proteger suas bandas e vender elas como as melhores do cenário? O Angra é a banda que é, não só porque é muito boa. Ela é muito boa, tem músicos incríveis fora da curva. Mas teve um baita empresariamento, teve muito investimento. Teve um puta veículo de comunicação da época, que foi a Rock Brigade, pra falar sobre seus lançamentos e pra falar bem sobre os seus lançamentos. Então tudo isso conta na equação. Então eu concordo com a sua opinião, mas eu não sei se só um empresário bom resolveria, tá? Se quando você diz empresário bom, você diz empresário bom e com bala na agulha, no caso, bala na agulha e contatos, aí beleza, aí eu concordo. Quero saber se alguém mais concorda com a sua opinião. Muito obrigado, Guilherme e José, pela sua opinião. Mande mais, hein? Próxima opinião impopular é do arroba Matheus Fernandes 2102. Ele diz opiniões impopulares. Ghost é, sim, uma banda de metal. E é uma das maiores da atualidade. Se não, a maior. Mas é impopular falar que Ghost é metal e eu não tô sabendo? Assim, claro, os últimos discos do Ghost, eles deram uma guinada pro hard rock, pro som mais dançante, digamos assim, mas não deixou de ser metal. E eu concordo totalmente que é uma das maiores, eu acho que é a maior da atualidade, assim, que surgiu de 2010 pra cá. E sim, a banda surgiu em 2006, mas eu digo surgiu de 2010 pra cá porque o primeiro disco da banda, o Opus Epônimos, é de 2011. Então eu acho que das bandas que surgiram com seus primeiros lançamentos de 2010 pra cá, no metal, Ghost é a mainstream. Não acho sua opinião impopular e não discordo dela, concordo com ela. Mas te agradeço pela opinião de qualquer jeito, Matheus. Muito obrigado. Próxima opinião impopular é do arroba rafaelmarcos9485 e ele diz Salve, Manu, vamos lá com a mão no coração, hein? Opinião impopular. The Traveler, do Symbols, é melhor do que Carry On, do Angra, apesar de uma produção relativamente inferior. Um abraço, valeu. Obrigado pela opinião. Cara, nunca parei pra pensar sobre isso. É impopular porque, pô, não dá pra comparar a popularidade de Carry On com a da The Traveler, que é uma baita música, né, cara? Aliás, o call to the end do Symbols é um escasso. Maravilhoso. O primeiro do Symbols também. Symbols é foda. Cara, eu discordo, mas concordo, assim. Eu discordo porque, pô, cara, Carry On é o hino do power metal brasileiro, né? Então eu não consigo botar The Traveler na frente de Carry On. Por outro lado, eu já ouvi tanto Carry On que eu tô cansado de ouvir. Então hoje, se eu tivesse que escolher uma pra escutar, eu escolheria The Traveler. Total, assim. Então, eu concordo e discordo. Tá aí uma boa pergunta pra vocês responderem nos comentários. The Traveler ou Carry On? Respondam aí. Rafael Marcos, muito obrigado pela sua opinião. Dando sequência a opiniões impopulares, a gente tem a opinião da Roma Natureza MJ. E ela diz o seguinte. Opinião impopular. Se o Angra acabar, não seria uma surpresa. A nova banda fez prog metal para fã de metal melódico. Grande parte da fanbase não curtiu. Não digo power metal raiz, mas power metal a la Angra, que envolve várias coisas e muitas melodias. Mas a banda foi transformada em uma banda de prog metal, com forte influência de baixo e bateria, sem protagonismo de guitarra. Que era a marca da banda. Se tivesse guitarras virtuosas e melodias como o Symphony X, que é prog, ainda seria épico. Mas ficou demasiado instrumentalista prog, num ritmo de bateria a la gente. A bateria é incrível, tecnicamente, mas muito prog quebrada. Não combina muito com o ritmo anterior da banda. Cara, eu discordo. Bastante, assim. Mas não seria uma surpresa o Angra acabar. Pra mim seria uma surpresa. Pra mim seria uma surpresa. Eu acho que essa parada é só uma parada. Vai demorar um tempinho pra eles voltarem. Acho que eles vão tirar uns bons dois anos aí. E depois vão voltar com o disco novo, com tudo, com o turnê. Cada um vai tocar seus projetos nesse meio tempo. E aí depois que der os seus um ano e meio, dois anos, eles voltam. Sobre os comentários que você fez, prog metal com forte influência de baixo e bateria sem protagonismo de guitarra? Não, cara. Tem muito protagonismo de guitarra. Quando você fala que ficou prog num ritmo de bateria lá, jant. Assim, tem claramente influências do jant, mas não. Só isso, né, cara? Não. O Angra não virou Michuga, por exemplo. Tem algumas influências, mas não virou jant. E tem coisas que não são nada prog quebrada. Por exemplo, baladas como Silent Call, Always More, a própria Cycles of Pain. Os elementos brasileiros se mantiveram nos três discos. As orquestrações se mantiveram. O Angra continuou com todos os seus elementos nesses discos. O que mudou foi o vocalista, que canta numa região diferente. E as afinações, que baixaram bastante. Então, discordo da sua opinião. Quem concordar, quero que comente aí. Muito obrigado pela opinião, de qualquer jeito. Próxima opinião impopular do arroba PabloRios4934. Ele diz, opinião impopular. O projeto Virgo do André Matos é melhor que toda carreira solo do mesmo. Então, acontece que... Não. Não. Alguém acha que é? Comenta aí. É popular ou impopular? Eu acho que é impopular. E eu acho que eu discordo. Adoro o Virgo, tá? Adoro o Virgo. Mas melhor que toda carreira solo do maestro? Não. Não é não. Os três discos do André são bons, cara. Eu tinha um preconceito com o Mentalize, mas eu dei uma segunda chance pra ele. E ele subiu no meu conceito. Considerou ele um bom disco. O Time To Be Free, que eu demorei um pouquinho pra gostar dele. Hoje eu gosto bastante. E o The Turn of the Light sempre foi meu favorito. Eu acho maravilhoso. Eu diria que o Virgo do André Matos acrescenta a carreira do André Matos. Covardia, né? Comparar uma carreira solo que tem três discos com um disco só do Virgo. Então também não quer dizer muito falar que a carreira solo é melhor do que o Virgo. De qualquer jeito, obrigado pela sua opinião, Pabllo. E pra finalizar, a gente tem a opinião do arroba MaquileiroGero2380. Ele diz, opinião é impopular. A fase mais pesada do Viper é cópia do OneTracks. Você tá falando do Evolution e do Come A Rage? Cara, o Evolution até posso... Posso pensar algumas referências ali, mas assim, do Big Four todo. Tá? Do Megadeth, do Slayer, do Metallica. A faixa Evolution, ela é bem Big Four. Bem Big Four. Mas o Come A Rage, mano... Eu acho que o Come A Rage, ele já... Vai pra um viés um pouco mais alternativo, assim. Um rock pesado, mas alternativo. Que não tem muito a ver com o OneTracks. Eu não sou um grande fã do OneTracks, então posso estar falando uma grande besteira. Mas... Talvez você esteja se referindo só ao Evolution. E aí, cara... É, você diz cópia do OneTracks. Eu discordo. Cópia não. Não acho que é cópia do OneTracks. Se o Evolution copia alguma música, me diz aí nos comentários. Porque, novamente, eu não sou um grande fã do OneTracks. Então, talvez eu não conheça alguma música da qual o Peach tenha copiado os hippies. Mas até que você me prove isso, eu discordo. Alguém aí concorda? Comenta aí. Muito obrigado, Mackerley e Lugero, pela sua opinião impopular. E assim a gente finaliza o nosso Opiniões Impopulares de hoje. O que você achou das opiniões? Hoje vai ter pouco pra manga, hein? Falamos sobre política, vamos ver. E não deixa de participar do quadro. Manda a sua opinião impopular. Só não se esquece de botar um Opinião Impopular ou Opiniões Impopulares no começo ou no final da frase. Se você só escrever a sua opinião e não botar um hashtag Opiniões Impopulares ou Opiniões Impopulares no começo ou no final da frase, eu não vou printar pra responder. Porque eu quero evitar problemas de eu pegar uma opinião, printar e botar na tela e a pessoa começar a reclamar que não me autorizou. Então o sinal que você me dá de que eu posso printar a sua opinião e botar na tela é botando um Opinião Impopular ou Opiniões Impopulares no começo ou no final da sua opinião. Beleza? E manda opinião sobre o que você quiser. Mas também manda sobre rock e heavy metal, que é o carro-chefe aqui do canal. Então segue o meu conselho. Manda um atacado de opiniões sobre tudo. Sobre vida, música, cinema, filosofia, política e heavy metal e angraverso. E eu espero que cada vez mais tenha mais opiniões impopulares porque eu gosto muito de fazer esse quadro. E eu sei que vocês também curtem. Então é isso aí. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Quem já se inscreveu, ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Não se esquece de deixar o like no vídeo, é muito importante. Se você quiser poder contribuir com o trabalho deste canal via Pix, nosso Pix é o nosso e-mail. E bagenscast.com E considera se tornar membro deste canal. É muito importante que o canal tenha membros pra que a gente fique independente e falar sobre assuntos que vocês queiram falar. Beleza? Muito obrigado pela audiência. Aguardem nossos próximos vídeos. É isso aí. Falou.